Música 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 Longe de casa Na frente de uma senhora Música Milhas e milhas distante do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui cantando Quando o alto é grato do céu Saio de noite Faço o meu caminho Os carros passo pela estrada Eu ando sozinho No rádio troco uma canção Aqui me faz lembrar você Eu fico um monte de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Sei por que eu fui dizer Mãe, 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 mãe Pai, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que eu estou esperando, eu fico aqui cantando, Um lado alto, eterno do céu? Estou a dois passos no paraíso, Estou a dois passos no paraíso, Estou a dois passos no paraíso, Não sei porque que eu fui dizer, bye bye, Bye bye, bye bye, bye bye, Hoje de casa, há mais de uma semana, Milhas e milhas distante do meu amor. Será que eu estou esperando, eu fico aqui cantando, Saio de noite, andando sozinho, Os carros passam pela estrada, eu faço o meu caminho, O rádio toca uma canção, aqui me faz lembrar você, Estou a dois passos no paraíso, Estou a dois passos no paraíso, Estou a dois passos no paraíso, Não sei porque que eu fui dizer, bye bye, Bye bye, bye bye, Bye bye, baby, bye bye, Bye bye, baby, bye bye, Bye bye, baby, bye bye, Amém. 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 Amém.